É meu pai Eu sou pequeno, mas às vezes eu queria ser bem grandão É, eu queria ser bem grandão Só pra poder chamar a tua atenção Papai, eu sei que já estou bem crentinho Mas às vezes eu queria ser pequenininho É, eu queria ser pequenininho Só pra poder te pedir um colinho É meu braço forte, meu amigão Sou um pedaço do seu coração Meu braço forte, meu amigão É ele, meu paisão Às vezes você chega em casa cansado E eu me sinto até um pouco preocupado Vou ajudar junto logo os meus brinquedos Escovo os dentes, vou deitar mais cedo Papai, eu peço a Deus todo dia Pra eu te encher de amor e de sabedoria Porque eu sei que não é mole, não E eu preciso dessa tal educação É meu braço forte, meu amigão Sou um pedaço do seu coração É meu braço forte, meu amigão É ele, meu paisão Um dia você chegou com um presente E eu fiquei muito, muito, muito contente Mas olhar pro seu rosto e ver a sua alegria É o que me faz ganhar o dia Papai, eu quero dizer que te amo Que estou crescendo, como também meu amor E daqui a alguns anos já não serei só eu Mas terão outros pra dizer Te amo, papai É meu braço forte, meu amigão Sou um pedaço do seu coração Meu braço forte, meu amigão É ele, meu paisão É meu braço forte, meu amigão Sou um pedaço do seu coração Meu braço forte, meu amigão É ele, meu paisão É meu braço forte, meu amigão 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 É meu braço forte, meu amigão